Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Tô de câmera nova. Me contem aqui o que vocês estão achando dessas imagens, né? Se vocês estão gostando. Agora sim, a gente vai ter muito vlog. Comprei uma câmera menorzinha pra fazer vlog pra vocês. Vocês estão ouvindo essa barulheira aí? A gente vai sair hoje. O James viajou. Ele foi pra Campinas fazer uma imersão de marketing. E eu fiquei com a Maju. A Carolzinha veio dormir aqui em casa. E hoje é dia da festinha Julina da Maju. Ela já teve uma essa semana. E hoje é mais uma aberta pra convidados. Então vai todo mundo. Vai minha sogra, vai a Maju, vai a Carol. E eu vou levar vocês junto comigo. Vamos ver. Só que tem um porém. Majuzinha acordou mais cedo. Não quis colocar o vestido. Por quê, né, gente? Porque ela não queria acordar cedo. A apresentação dela é 10h30 da manhã. Então a gente tem que correr. Porque a gente tá super atrasada. Nem me maquiei. Quase que não deu tempo nem de escovar os dentes. Eu falei, vou ter que ir sem escovar os dentes. Aí corri e escovi os dentes rapidinho. Quem é mãe aí? Gente, fico pensando quem tem mais de um filho. Que correria. Meu Deus, arrumar a bolsa, arrumar a fralda e trocar. E dar café da manhã. E você tem que se arrumar também. Se você tem mais de um filho, me conte aqui embaixo. Eu quero saber como que é essa loucura pra se arrumar pra sair. Meu Deus, tem que levar uma mudança. Bom, chega de falar. Bora lá, gente. Carol, vovó aqui. Olha a Majuzinha. Caiu, amor. Pelo menos você deixou ela fazer chuquinha, né? Pega. Pega. Não vai pegar, amor. Cadê seu vestido que você não quis pôr? Chorou um monte. Não vai então. Não vai do vestido. Mamãe não vai fazer isso com você. O que que é isso aqui? Fala pras meninas. É o Horsey. Ela assiste esses desenhos em inglês, aí ela fica falando o nome dos bichinhos em inglês. Manda beijo pras meninas assim. Fala, menina, se inscrevam no nosso canal, deixa seu like e vamos passear com a gente. Onde você vai, filha, passear? Maju encontrou a amiguinha aqui do condomínio. Manda beijo pras meninas. E eu vou fazendo sábado com a amiguinha aqui do desculpa. Vamo comprar uma fichinha pra ir no Toro. 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 Vamo comprar nossos planos em ação. Realizar nossos sonhos, nossas metas. Então eu fico muito empolgada pra chegar na segunda-feira. Pra fazer o cronograma ali da semana. Eu faço o cronograma do mês. Mas aí na segunda-feira eu coloco assim na ponta do lápis tudo que eu quero gravar naquela semana. E eu fico muito empolgada. Então segunda-feira é um dia muito especial pra mim. Acredito muito nisso, sabe? De começar, de Deus nos dar uma nova chance de fazer tudo acontecer. E hoje é um dia muito legal. Nós vamos sair, vamos comer fora, vamos almoçar. E a Maju vai pela primeira vez no cinema. Não sei, não vou prometer pra vocês se a gente vai conseguir assistir o filme que ela quer. Porque a gente vai assim sem rumo. Eu não sei sem rumo hoje. Não sei se vai ter filme disponível pra gente. Porque eu não vi os horários do cinema, enfim. E bora lá acompanhar esse dia com a gente, lindona. Oi! Não me filma, paparazzi. Já estamos prontos aqui pra sair. Gente, o dia tá tão lindo hoje. Ó, agora tá melhor, né? Tá melhor. Olha como que tá esse céu. E agora a gente vai almoçar no Mustang. Pra variar, né? Mãe! Quem quer esse aqui? Ah, vamos pintar os balões dela? Vai pintar todos da mesma cor? O olho. Ah, o olho. Ela vai pintar o olho dela também. Uau, que olho lindo! Tô falando pra Carol que eu quero ver a gente comer tudo isso, gente. De comida. Quero ver. Esse prato diz que era pra duas pessoas. Pensa no tamanho do prato. E a gente ainda tinha pedido uma entrada. Mas Ju, não é da seguinte opinião. Arroz e feijão se come em casa. Tá atacando a bacia aqui de arroz. Eu juro que eu estou levemente chocada com o quanto a gente comeu. Olha isso. Olha, gente. Só sobrou arroz e feijão, né? Nós estamos da seguinte opinião. Arroz e feijão a gente come em casa, né, Carol? Se a gente não tivesse pedido essa entrada aqui, acho que a gente teria comido tudo, gente. Olha. Mas Juizinha comeu bem também. E a gente deu muita sorte. Conseguimos o ingresso agora pra parte da tarde. A gente acabou de almoçar. Tinha uma e meia, mas aí em 3D. Aí eu pensei, a Maju não vai querer colocar óculos, né? 3D. Então eu peguei a sessão das duas e vinte. Então a gente vai dar um tempinho aqui no Espaço Kids que tem aqui no shopping. Depois a gente vai assistir. Vamos ver se ela vai assistir até o final. O que vocês acham? Comenta aí. Ela vai assistir até o final ou não? Ó, estamos aqui na loja. Faz tempo já. E olha do que a Maju tá brincando. Guardar dinheiro, né filha? Papai vai amar ver você aqui. Tem coisa melhor que ver seu neném? Em vez de pegar boneca pra brincar, vai brincar. Isso filha. Vende todas as frutas, tá? Agora a gente vai assistir Toy Story 4. Flix Channel. O seu canal de entretenimento. Meu despertadores de cinemas. É pouco demais? Vamos pra próxima. Os mesmos criadores do meu malvado favorito. A Maju dormiu no caminho vindo pra casa. A Maju já acordou. Já tomamos banho. Tomamos banho juntas que a Carol foi embora. A Maju já está aqui ó. Fazendo baguncinha. E agora aquela rotina, né gente? Eu vou tentar dar uma canseira nela. Mas é ela que vai me dar canseira. Vamos ficar aqui brincando até... Até sei lá que horas, né? Até a hora do jantar. E ela janta. Mesma coisa que ontem, tá? Então vou encerrar esse vlog por aqui. Foi um dia muito maravilhoso. Muito abençoado. Fico muito feliz de ter você aqui acompanhando esse dia. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia. Esse final de semana, né? Junto com a gente. Fiquei muito feliz de fazer esse vlog. Me contem se vocês querem mais que agora é com a minha câmera nova. Tô super empolgada. Só faltou o papai aqui, né filha? Dá beijo pras meninas, dá? Manda beijo pra elas. Filha. Então é isso lindonas. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Beijo. Nariz. Mamãe, limpa meu nariz. Cadê a fraldinha? Vamos achar a fraldinha pra limpar esse nariz? Pronto. Já tá uma mocinha. Agora sim. Pular, pular. Agora vamos pular, pular, pular. Beijo lindonas. Tchau, tchau.